Meus amigos, fazendo uma intervenção aqui no vídeo, porque eu já tinha terminado de gravar ele, esse vídeo a respeito da promoção da Plus lá da Saraiva, quando saiu a notícia dos jogos da Plus de dezembro, oferecidos gratuitamente em dezembro. Será Titanfall 2 e Monster Energy Supercross, jogo de motocross. Isso foi vazado, meus amigos, pela Playstation Polônia. Vazou sem querer, inclusive no site aqui não tem mais nada a respeito, mas deu tempo da galera capturar. Então tiraram o print dos jogos vazados, e se tudo correr como vazamento aqui, serão esses os jogos mesmo, Titanfall 2 e Monster Energy Supercross, ok? Então vamos dar prosseguimento no vídeo. Então vamos esperar o desenrolar aí. Assim que eu tiver alguma posição deles, receber um e-mail, alguma coisa assim, eu trarei pra vocês pra tranquilizar. Esse vídeo aqui também é pra tranquilizar, porque muita gente já tava querendo desistir, ir lá e cancelar. E tem essa opção também, foi até bom lembrar aqui. Você entrar lá em Meus Pedidos, você tem a opção de cancelar antes deles te enviarem. Então se você quiser cancelar, achar que tá demorando demais, você tem essa opção. Então você não vai perder seu dinheiro. Então isso aqui, ao que me parece, é somente um atraso mesmo, por causa da quantidade que eles venderam. Vamos ver se até sexta-feira eles vão entregar. Mas eu gostaria de tranquilizar vocês aí, ter pelo menos uma posição do que alguns inscritos me falaram. Dois dias úteis foram o que eles pediram pra poder entregar. Ok, meus amigos? Assim que eu receber um e-mail com código, eu vou postar aqui na aba Comunidade, mas é difícil enxergar, e lá no Facebook também. Então se você não nos segue lá no Facebook, eu te convido a ir lá, clica no curtir a página e seguir, pra assim que eu tiver algumas promoções legais, também eu compartilho lá. Vai lá, dá um pulinho agora no final do vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, pra você curtir e receber todo o feedback. Ok, meus irmãos? Então é isso, somente pra tranquilizar aí, tinha gente desesperada, tava maluca aí. Ai! Tá de boa, Saraiva confiava até o momento, né? Eu sempre recebia as coisas que eu comprei na Saraiva. Vão ver se até sexta-feira eles entregam mesmo como prometido. Ok, meus irmãos? Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Se não for inscrito, clica no botão inscreva-se aí, ok? Fui!